Isso é o que eu chamo de poucas e boas Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil Entre 2013 e 2016, o Fantasma voltou às bancas brasileiras depois de um hiato Foram quatro encadernados publicados pela Pixel Media Uma subsidiária da E de Ouro O primeiro volume a ser lançado foi Fantasma, Piratas do Céu, a saga completa Nessa edição de 127 páginas, nós tínhamos não uma, mas duas aventuras do Fantasma Sendo que as duas traziam o personagem enfrentando o mesmo grupo criminoso As Piratas do Céu, onde nós somos mais uma vez apresentados A magnífica Sala, a baronesa e a outros personagens fascinantes Como as Piratas do Céu tiveram duas aventuras com o Fantasma Uma nas tiras diárias e outra nas tiras dominicais Este é, até onde eu sei, o primeiro encadernado a trazer as duas aventuras compiladas em uma única edição É uma edição realmente muito bonita, eu não sei qual é o tipo de papel Eu nunca presto muita atenção nessa coisa de papel Mas é bacana porque ele teve assim, foi trabalhado pela equipe HQ A equipe da Otamix Produções Artísticas É muito interessante, ele não traz aqui a informação de quem fez a colorização do material original Mas a partir do terceiro encadernado, a gente tem a indicação de que a colorização foi feita por Jess Miranda E a tradução feita pelo Otacírio da Assunção, o famoso Ota Eu confesso que eu não sou muito fã de colorizações, de aventuras, de ilustrações feitas originalmente em preto e branco Mas sabe que aqui ficou muito bacana, então eu curti bastante, acho que ficou realmente um trabalho muito digno As edições, que as tiras foram colocadas, talvez o único senão aqui seja que as tiras foram colocadas um tanto quanto pequenas Você tem uma margem muito grande, de repente poderia ter aumentado um pouco o tamanho da reprodução E diminuído o tamanho dessa margem, uma margem grande demais Mas está aqui, a diferença até no estilo da tira dominical para a tira diária Tem uma diferença visível Foi a história realmente que fez com que diversas pessoas ao longo do tempo se apaixonassem por Sala A vilã que balançou o coração do fantasma definitivamente A segunda edição veio um ano depois e trouxe a história O Fantasma Vai à Guerra Um compilado da mais longa até então, depois teve algumas aventuras mais longas que essa Mas até então a mais longa aventura do fantasma publicada tinha sido o momento em que o fantasma enfrenta a invasão japonesa A gente tem aqui uma introdução bacana feita pelo Daniel Stisser Temos também um texto do Rodrigo Fonseca Aliás, o Rodrigo Fonseca já tinha escrito o texto introdutório da número 1 Muito bacana aqui a edição, a escolha das imagens para a introdução A gente vê o trabalho de adaptar o quadrinho diário, a tira diária para o formato revista Não é algo tão simples, porque você tem que eliminar repetições, aquela coisa toda E mais uma edição realmente muito bonita que a Pixel trouxe Eu acho realmente muito bacana E talvez seja a história onde o fantasma está realmente mais sinistro Aquela história em que a gente vê o fantasma mais violento que a gente já teve até então É um encadernado muito bacana mesmo A gente adora, quem não gosta dessa história, o fantasma vai à guerra Muito bacana Preço de capa de R$19,90 Olha que barato, né? Aí lá, o número 1 tinha tido o preço de capa de R$16,90 O terceiro número trouxe o tesouro do fantasma Temos uma introdução escrita pelo Otacílio da Assunção O Ota Eu lembro do Ota do tempo que eu li a média, né? A média era uma revista legal Essa aqui a gente já percebe a diferença, né? Eles aumentaram o tamanho dos quadros, né? Das ilustrações Para ficar uma coisa mais adequada aqui às páginas do quadrinho Eu acho que isso deu um ganho muito bacana Valorizou bastante a arte, né? Ficou realmente muito bonita essa edição também Mais uma vez o trabalho de colorização não deixa a desejar Enriquece bastante essa edição, esse encadernado E essa história do tesouro do fantasma Ela tem algumas consequências até hoje Por exemplo, nessa história, para quem não sabe O filho de Gurã, Timo Ele ajuda a roubar o tesouro do fantasma E num dado momento ele quase mata o fantasma Usando uma das flechas envenenadas Depois disso, Timo foi banido da aldeia Bandar Até hoje, Gurã, de vez em quando, menciona Timo E fala que não sabe nem se Timo está vivo Talvez um dia a gente veja aí uma aventura, né? Com o retorno desse personagem Talvez a redenção dele Aqui o traço do Raymur, para variar Que traço bacana que era do Raymur Nossa Senhora E por último, a gente teve Suzy Olha, eu vou dizer, foi a primeira vez que eu li essa aventura Foi quando eu li nesse encadernado É também mais um trabalho muito bacana, tá? A tradução, mais uma vez, do Ota A colorização do Jesse Miranda Temos o texto introdutório Aqui nós já temos desenhos do Wilson McCoy Mais uma vez a gente vê que eles aumentaram os quadros O que foi muito legal A arte do Wilson McCoy Ela deixa lá um pouco a desejar Em vários aspectos Mas aqui ela acabou ficando bem legal Pelo tamanho Fica a dar uma valorizada A colorização não atrapalha a história Suzy é uma história realmente muito bacana Eu curto demais É uma história para lá de aventuresca Uma história assim Um monte de reviravoltas E o final é realmente muito bonito, né? Tá aí, vamos fazer um dia Um review dessa história Suzy Uma história bem bacana mesmo É uma história, inclusive, em que Suzy Ela vê o rosto do fantasma Talvez um dos maiores problemas desse período Em que a Pixel publicou o fantasma Tenha sido na divulgação A Pixel era péssima Na divulgação que fazia do seu material Pra se ter uma ideia Em 2013, quando sai o primeiro número Eu descobri Por acaso Eu tinha ido comprar pão E eis que eu encontro na banca de jornal lá A revista número 1 Eu falei, pô, mas ninguém falou nada sobre isso A divulgação da Pixel Sempre foi muito deficiente A gente é que tinha que ficar Correndo atrás Pra descobrir se tinha ou não Alguma coisa nova da Pixel Um detalhe também interessante É que além dessas quatro edições Em papel cartão Em capa cartão A Pixel também lançou Três Dessas edições Em capa dura Segundo o guia dos quadrinhos Eles teriam lançado As quatro em capa dura Mas assim Ninguém nunca viu A número 3 O tesouro do fantasma Eu não conheço ninguém Que tenha visto ela em capa dura Não conheço ninguém Que a tenha em capa dura A gente não encontra Na verdade em capa dura Só saiu Piratas do céu Fantasma vai a guerra E Suzy A capa dura Dá um ganho bacana Mas assim Não há grandes diferenças Entre as edições É basicamente A mesma edição Só que com outro trabalho De encadernação Ainda assim É bem bacana Eu curto bastante Ficou muito bonito Até pra gente Às vezes Levar Pra ler em algum lugar É muito bacana E esse período Em que o fantasma Foi publicado pela Pixel Foi um período Muito bacana também Porque foi um momento Em que a Pixel Lançou vários outros personagens Teve encadenado Do Mandrake Do Recruta Zero Do H Eles fizeram assim Soltaram na época Muito material Do King Features Syndicate Infelizmente Só durou Quatro exemplares Do fantasma E eis que a gente Voltou a ficar Ófão do fantasma Até que a Mitos Resolvesse voltar A publicar O nosso personagem Se você gostou Do nosso vídeo Não deixe de curtir E compartilhá-lo Nas suas redes sociais Se você quiser ajudar O nosso canalzinho A continuar com o seu trabalho Não esquece Quando você fizer Suas compras na Amazon Faça pelos links Do Fantasma Brasil Que se encontram Na descrição do vídeo E se você ainda não é inscrito No nosso canal Não perde tempo Se inscreve agora Ativa o sininho Porque assim Você fica por dentro De tudo o que acontece No fascinante universo Do Espírito que anda Ok? Vejo você por aí, hein?